E eu converso agora com o gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, André Locatelli. Bom dia, André. Bom dia, Tavinho. Ao vivo e de novo no presentes, né, porque ficamos aí ausentes durante dois anos. É muito bom retomar as atividades, né, esse contato com todos. Excelente, né, é uma alegria muito grande a gente estar aqui de novo num evento desse porte, um evento presencial e podendo reencontrar amigos, reencontrar pessoas para a gente trocar experiências, para a gente falar sobre efetivamente o agro, sobre as raças zebuínas aqui principalmente no caso. É um momento realmente de muita alegria de retomada, né. O parque está bonito, né, o pessoal aproveitou aí o tempo de ausência para dar uma reforma geral. Pois é, está muito bonito, muita coisa nova, né, várias inaugurações aqui no parque. A diretoria da ABCZ está de parabéns. Muito bem. Como é que você viu a cerimônia de abertura e os primeiros movimentos aqui? Vocês já tiveram leilões da Nelore por aqui, vão ter? Sim, sem dúvida. Bom, acho que a abertura foi um evento muito interessante, acho que mostrando aí a força do agro, né, um volume de público muito grande aqui no parque, acho que não se via há muitos anos, com o prestígio aí da presença do presidente da república, do ministro da agricultura, vários deputados federais, enfim, classe política principal do país aqui presente, prestigiando, um grande público, um grande número de criadores. Então, acho que realmente mostrando a importância do evento e a importância do setor. E logo na sequência, já, no dia seguinte, já iniciaram os julgamentos da raça Nelore, a raça Nelore que é a raça mais numerosa também aqui na exposição, e com isso foi a primeira a iniciar os julgamentos aqui na exposição, e também iniciando aí abrindo o calendário de leilões da exposição de forma fantástica, né, Tavinho? Nós já tivemos aqui, dentro da Exposebu 2022, uma quebra de recorde mundial de preço da raça Nelore, então, mostrando realmente a pujança que a gente está na raça, a pujança que a gente tem, a valorização da genética de qualidade, a genética selecionada, então, começando a Exposebu de forma muito positiva. Bom, eu contei um pouquinho da história da pecuária de corte de leite aqui do Brasil, através das raças, falando do Nelore. Os números que eu dei são esses mesmos, né, o Nelore é a base de Zebu do Brasil, inclusive para os cruzamentos industriais. Exatamente, estima-se aí o Nelore como 80% do rebanho de corte nacional, né, realmente presente no grande volume do rebanho brasileiro e no grande volume da carne brasileira. Isso acho que é importante que seja dito. Basicamente, quando a gente fala de carne brasileira, a gente fala de carne com genética Nelore, com toda certeza, no mínimo 50% de sangue, né, e também a carne exportada pelo Brasil, consequentemente, a gente fala na sua grande maioria da carne do Nelore. Isso é um grande orgulho e, sem dúvida, uma grande responsabilidade para a raça. Quantos animais vocês trouxeram para essa Exposebu 2022? E, aproveitando que você já frisou aí, a qualidade da carne, ela melhora ano após ano. E a genética do Nelore também vem se aprimorando. Sim. Inscritos para julgamento, aqui na Exposebu, nós temos mais de 400 animais Nelore, tá? 401 Nelore, mais 30 Nelore mocho, tá? E essa evolução da carne, ela é, assim, a olhos vistos, né? A gente vê uma evolução muito grande da raça que vai se refletir nessa qualidade, né? Hoje a gente vê as médias de abate, por exemplo, no Circuito Nelore de Qualidade, a nossa iniciativa das avaliações de carcaça, mais de 70% dos animais sendo abatidos com até dois dentes incisivos permanentes, né? Animais até dois anos de idade, né? Média de peso dos machos de 21 arrobas, com cobertura de gordura mediana ou uniforme. Então, realmente, com parâmetros para atender os mercados mais exigentes de carne. Isso sem tocar também nos projetos de seleção focados na carne marmorizada, que também a gente tem visto no Nelore, né? É, o telespectador leigo pode não entender, quem conhece pecuária sabe, mas acontece o seguinte, o gado europeu, que representa 10%, as raças europeias, tem a chamada gordura entremeada, que dá aquela maciez para a carne quando você prepara a carne. O Nelore não tem essa gordura entremeada. Então, o que é feito? Sêmen de touros europeus são colocados em fêmeas Nelore, que são zebus, e aí, então, você tem o meio-sangue, né? Que aí entra o marmoreio na carne do Nelore. Então, às vezes, você está comprando uma carne Angus, uma carne Erfurt, está escrito lá Erfurt. Se for Erfurt 100% ou Angus 100%, tudo bem. Agora, ele pode ter sido um cruzamento industrial. Você tem as raças criadas também, tem o Brangos, tem etc e tal. Mas essa é a filosofia de produção. Porque se você fizer só 100% europeu, não temos condição de suprir o mercado, né, André? Não tem. E hoje, na extensão territorial do Brasil, nas condições climáticas que nós temos na maioria das regiões pecuárias brasileiras, realmente, o que domina é a base zebuína, na maioria das vezes Nelore, com esse cruzamento. Então, com certeza, na maioria das vezes que a gente olha essas carnes com identificação de raça taurina, na maioria das vezes ela vai ser de um meio-sangue, né? Nosso tempo é curto, mas para resumir, o que é que vocês têm de novidades na Nelore? Olha, estamos aí com o lançamento do melhor lote de carcaças de animais com pá identificado, no circuito Nelore de qualidade. Um projeto para justamente integrar as duas pontas da genética com o produto final e referenciar a qualidade da carne na genética que dá origem. Esse acho que é um projeto de maior destaque nesse momento em termos de lançamento. O campeonato do circuito Nelore de qualidade está começando agora. Que não parou durante a pandemia, mas foi feito online. Não parou. Agora volta presencial. Vamos voltar com as etapas presenciais. Previsão de avaliar aí cerca de 20 mil animais nesse ano, né? Mostrando justamente a qualidade da carne do Nelore. O ranking está voltando a todo vapor, justamente com a possibilidade da realização das exposições presenciais. Os projetos do selo de certificação da carne também caminhando de forma muito positiva. Então, estamos seguindo a todo vapor. E rompendo fronteiras, né? Vocês fizeram um abate inédito na Bolívia para verificar carcaça, volume de carcaça. Exatamente. Com base justamente nessa experiência que a gente tem no Brasil, já de mais de 20 anos dos abates técnicos, as avaliações de carcaça. Em parceria com a Socebu Bolívia, iniciamos esse ano as avaliações lá na Bolívia das características de carcaça do Nelore. Já realizamos o primeiro em fevereiro e já vamos fazer a segunda etapa agora, dia 4 de junho, lá em Santa Cruz. Ok. André Locatelli, gerente executivo da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Obrigado pela presença, prazer em revê-lo. Continuem aí com esse trabalho firme no Nelore, que é a base da raça do gado, tanto da pecuária de corte quanto de leite no Brasil. E pelo excelente trabalho que vocês, neloristas, vêm fazendo aí ao longo de décadas, ganhando esse espaço. E um abraço particular e especial ao seu presidente, doutor Nabi, que é um querido nosso. Será dado, tá chegando aí. Seguimos firme, trabalhando em prol da carne brasileira. Ok, André. Muito obrigado. Valeu. Até breve. A gente se encontra aí durante a Exposebu.